Olá, meu nome é Bianca, o meu projeto é o aproveitamento da polpa e da casca do Baru para alimentação humana. O nosso projeto é uma ação voltada para a valorização da biodiversidade brasileira, que está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, uma vez que o Baru é um fruto típico do cerrado brasileiro. O Baru é composto por três partes principais, a polpa e a casca, o endocarpo e a castanha. A castanha normalmente é a parte mais consumida na sua forma torrada e representa apenas 5% do fruto. A polpa e a casca também são consumíveis e representam 30% do fruto, mas normalmente ela não é utilizada, ela costuma ser descartada. Dessa forma, o nosso projeto busca investigar esse potencial tecnológico para a alimentação da polpa e da casca. Para isso, a gente começou fazendo uma caracterização de carboidratos dessa matéria-prima. Nós fizemos avaliação de açúcares redutores e não redutores, açúcares totais, amido e também avaliamos o conteúdo de fibras. Nessas análises, nós conseguimos observar que nessa matéria-prima, polpa e casca, 50% do seu conteúdo era amido, 10,54 gramas eram de açúcares redutores e 15 gramas de açúcares não redutores. Em relação às fibras, aproximadamente 25% do conteúdo analisado eram de fibras. Esses resultados demonstram o potencial do baru como um ingrediente culinário para ser usado tanto na indústria alimentícia quanto na indústria farmacêutica e também fortalecendo as ações de manutenção e valorização dos ecossistemas com a manutenção da diversidade genética e também garantindo o acesso a alimentos seguros e saudáveis do ponto de vista nutricional. Então esse foi o nosso projeto. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida eu me ponho à disposição.